Amiga, cê tá uma pedaça Subindo na mesa, viando garrafa Amiga, cê tá uma pedaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha Amiga, cê tá uma pedaça Subindo na mesa, viando garrafa Amiga, cê tá uma pedaça Tomou tequila Com você beijar Tomou tudo, tomou fora, só não... Zay Tiu! Aprende uma coisa comigo Ódio tem quatro letras Amor também Negatividade tem doze letras Positividade também Homem tem cinco letras Viado também Que filosófico, né? Nossa, professor Pasquale desceu ali, gente Tá entrando na academia brasileira de letras Tomou sombra de letrinha Fez o quê? O dicionário de travesseiro Desforçado, viu, né? Produção bonita Tá de ruma ruada Estou vendo essas franjas A franja é pra disfarçar um pouco Essa bundinha de macujá de gaveta Que eu percebi Mas olha, mocinho, tô te falar Mas olha, a oferenda foi entregue Mas já não aceitou Devolveu com essa Olha o recalque vindo Desviei, tá? E hoje nada me abala, gente Tô ótima Eu sou a filha do cara mais importante da cidade Eu sou praticamente a princesinha aqui de Murundinho Nada me abala Vou arrasar hoje na festa bate-coxa, ó Ah, que pena, não vai não Não foi convidado A Jéssica te traiu, querida O que a Jéssica fez comigo? Ela me trocou por um peão? Não, imagina O peão é o que eu vou conhecer lá na festa, querida A verdade mesmo é que eu vou no seu lugar Como convidada dela, tá? Eu fui trocada por Nanny People Entrei no ovo Saí Eu tô chocada Não Não Desculpa Eu não posso fazer nada por você A responsabilidade é da Jéssica de levar o convidado Gente, mas muito escroto Jéssica fazer isso comigo Cara, ela é filha de Dona Jo A gente é praticamente assim, irmão, sabe? A gente se entende Como a Simone e a Simari aqui de Murindinho Se separaram as duas? Exatamente Ferdinando Tem que entender alguma coisa Tem momentos na vida que você é in O momento que você é out Você está num momento out Vai ficar um bom tempo aí, viu, querida? Francamente, eu vou no seu lugar Vou me divertir muito Aliás, sabe por quê? Não vou nem ter satisfação Vou lá terminar minhas coxinhas Porque eu tenho que pagar o meu camarote Pra ir na festa, tá vendo? Eu vou, mas eu volto Porque meu nome é Ionho Tá, querida? Safada Isso não vai ficar assim Tá, ela não vai passar pra trás? Ferdinando Beyoncé Ramírez Montenegro Timber De Albuquerque Pampec De LaTus Tuane De Bolda Canoro Que agora enfia em Canoro Em sua homenagem Porque você sim Você, minha irmã Você eu considero Você de verdade, sabia? Eu posso contar com você? Não posso? DNA tem sete letras Tá? E a gente não fez o teste de DNA Gente, eu tô sendo completamente gangada nesse episódio Totalmente esclachada Eu tô me sentindo a Nina lá no lixão de uma lucida Eu podia te ajudar, sabe? Mas não posso mais Sabe por quê? Quer dizer De repente eu posso te ajudar Se você me ajudar a separar o casalzinho 20 que é Dona Jo e meu pai Eu não posso fazer isso Não, eu não posso Eu sou uma pessoa correta Eu sou prima de quarto grau de Chico Xavier Eu não consigo fazer isso com as pessoas Não me faz isso comigo Você pode ser vingada, Jéssica, bicha A gente separando os dois, ela não entra pra família DNA Ué, mas você falou agora de DNA essas coisas Agora tá família Como é que você tá confusa? Esquece o DNA DNA nem tem sete letras Tem só quatro Ah, e o que é importante é o que a gente sente aqui dentro Você, pra mim, é minha irmã É verdade Nós somos irmãs Eu sinto isso, eu sinto no meu coração É, então você vai me ajudar? Eu não consigo fazer isso com a Dona Jo por causa de Jéssica Realmente eu não consigo Desculpa, desculpa, gente Ah, então deixa Sabe do quê? O convite que a Jéssica tem nem é tão bom quanto o que eu ia te dar Que tem até aquela pulseirinha colorida Que da direita é camarote Então eu toco, gente Ai, topei Eu tô oscilativa hoje Eu topei Se depender de mim, Dona Jo nunca será minha madrasta Fica fingida, hein, Dantão Eu sou vingadinha, 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 vingadinha Por isso eu sou vingadinha Tenho até a asco de você